Carro fácil do novo mundo, olha, tem ótimas ofertas esperando por você aqui, hein? Carro bonito com preço lá embaixo que você vai gostar. Vou te passar alguns exemplos. Começa aqui, ó, um carro com bastante espaço pra quem tem família grande. Uma Pali Weekend ELX motor 1.0, 16 válvulas, 2002, com direção hidráulica, ar quente, vidros, travas elétricas, desembaçador e limpador traseiro. A vista custa R$ 17,900, mas tem uma ótima opção de financiamento, 60 parcelas de R$ 590, sem nada de entrada. Agora, se você tá procurando um Celta, tem também, olha só que bonito, 1.08 válvulas, 2001, com ar quente, desembaçador e limpador traseiro, R$ 13,900 à vista, ou então 48 parcelas de R$ 499, também sem entrada. Do lado, mais um compacto econômico, Paliu Fireflex 1.0, 2006, com ar quente, desembaçador e limpador traseiro, R$ 17,900, ou então sem entrada, 60 vezes de R$ 570. Tudo isso aqui na Avenida República Argentina, 4882, Novo Mundo, telefone 3016 7343, e tem um site também que é seucarrofácil.com.br. Vem fazer um excelente negócio.